No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes! Você sabia que nosso corpo é programado para não mentir? Exatamente. Tem muitos livros de expressões corporais que falam sobre o assunto. Por exemplo, uma criança, quando mente, ela demonstra através de suas mãos. Ela costuma passar as mãos nos olhos, no rosto, em qualquer tipo de coisa. Isso é uma forma de reação do corpo diante da mentira. Com os adultos não é diferente, só que os adultos conseguem disfarçar mais. Porém, o princípio é sempre o mesmo. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Porque ele mente desde o princípio. O diabo implantou a mentira no coração do ser humano através do pecado. Agora, pensa bem. Se o diabo é o pai da mentira, podemos imaginar que um mentiroso é filho de quem? Fica aí a interrogação para você. Na verdade, gente, o diabo tem mais filhos do que a gente pensa. Um grande abraço para vocês. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melchi.